A Tua Essência Mesmo no meio do vale Minha fé não vai falhar Meu louvor é só Teu Ninguém pode roubar O mundo tem Apagar a luz que em mim brilhou É andando contigo Que tenho identidade de quem eu sou Se nos espinhos eu pisar A Tua Presença vai me acompanhar Se no deserto ou no meio do mar Tiver que enfrentar Venha comigo Seja minha Pôs solar Tá doendo aqui? Vem curar, Senhor Só Tua mão alivia essa dor Esse coração só quer Te adorar Sorrindo ou chorando Eu quero Te louvar Tá difícil aqui Vem logo, meu Senhor Só Tua Presença me motiva Vem ficar comigo Vem me abraçar Vem, meu grande amigo Vem me ajudar Vem, meu grande amigo O mundo quer Apagar a luz que em mim brilhou É andando contigo Que tenho identidade de quem sou Se nos espinhos eu pisar, a Tua presença vai me acompanhar Se no deserto ou no meio do mar tiver que enfrentar Venha comigo, seja a minha voz rolar Tá doendo aqui, vem curar, Senhor Só Tua mão alivia essa dor Esse coração só quer Te adorar Sorrindo ou chorando, eu quero Te louvar Tá difícil aqui, vem logo, meu Senhor Só Tua presença me motiva Vem ficar comigo, vem me abraçar Vem, meu grande amigo Tá doendo aqui, vem me curar, Senhor Só Tua mão alivia essa dor Esse coração só quer Te adorar Sorrindo ou chorando, eu quero Te louvar Tá difícil aqui, vem logo, meu Senhor Só Tua presença me motiva Vem ficar comigo, vem me abraçar Vem, meu grande amigo Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem, meu Senhor Vem, meu Senhor Amém.